E aí você começou a fazer teatro, 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 e quando é que o evento, tipo, eu agora quero ser apresentador? Não, eu nunca quis. Na verdade, surgiu uma oportunidade, que era do Guerra é Guerra, que era na rede mulher de televisão, que não existe mais, hoje é Record News, né? E aí um cara que me viu na plateia, que era ligado à televisão, ele já desenvolvia essas atividades artísticas, ele era jurado ao Gil, ele era empresário artístico, ele tinha um programa de vendas, aí esse cara falou, bora, vamos fazer, vamos fazer televisão, e tem essa oportunidade, e aí veio o Guerra é Guerra, que foi um grande sucesso, logo depois ele mesmo me levou para a CNT Gazeta, ele virou quase que um empresário meu artístico, né? E ele, em 2007, recebeu concessões de TV, ele é o dono da Rede Brasil de televisão, então aí eu continuo aí só. É um casamento antigo. É verdade. É um casamento. Porque a gente, como todo casamento, a gente briga muito. A gente, como todo casamento, a gente, como todo casamento, a gente, como todo casamento,